Parece que vão ter fim, ué. São milhares, milhares, meu amigo. Calma, calma. Vamos focar nas partes maiores, tá? Só nas partes maiores. Atenção, pessoal. Atenção. Aqui, não tem o tempo pra perder. Vamos focar nas partes maiores, tá? Tô dizendo aqui as partes maiores. Assucinem comigo. Se a gente tiver uma possibilidade, mesmo que seja abstrata, de... Atenção, pessoal. Atenção aqui pelos meus cálculos. Essa parte, ela vai sair daqui e vai cair em direção à Amazônia, no Brasil. Os asteroides vão cair no Rio Amazonas, uma região cercada pelas comunidades ribeirinhas. Bom, então, essa área tem que ser evacuada quase que de imediato. Quanto tempo, mais ou menos? Bom, até a queda com solo, menos de 24 horas. Pra ser exato, 18 horas. Bom, é... Essas partes menores, senhores, aqui, elas vão sair e vão pra região centro-oeste do Brasil e pra região sudeste também. Bom, então é preciso alertar as autoridades brasileiras, ok? Imediatamente. Vamos, eles têm que agir. Rápido, senhores. Dá um trabalho. Vamos pro Brasil. Já não percam isso por nada, Dilan. Uri, calma. Isso é perigoso. Nós podemos morrer. Essa é a única certeza que a gente tem na vida. E se eu morrer fazendo aquilo que eu amo, eu vou morrer feliz. Você vai ou não vai? Segundo a agência espacial americana, a parte maior do asteroide, absinto, deve cair na Amazônia e as outras centenas de milhares de partes na região centro-oeste e no Rio de Janeiro. A população deve ficar alerta e seguir à risca o plano de evacuação. As comunidades ribeirinhas que moram às margens do Amazonas e todos que moram na região litorânea do Rio de Janeiro são obrigados a deixar seus lares imediatamente. Os moradores de Brasília e Goiânia devem se dirigir ao centro de comunicação do governo. Eu realmente não vejo qual é o sentido de vocês virem para o Brasil. Causaram um problema daí, resolvam por aí mesmo. Antes de mais nada, Sr. Montana, nós não causamos a fragmentação do absinto. Sim, nós deixamos claro desde o início que havia margem para o imprevisível durante o impacto com a sonda. Sempre acreditei que a ciência lidasse com as evidências, com os dados e os encadeamentos dos fatos. Vocês falam como dois poetas sem talento, não como astrofísicos. Olha, Sr. Montana, é inútil debater as leis do universo num momento de gravidade como esse. Por quê, Ori? Acha que não estou à sua altura? Não, de jeito nenhum não foi essa a minha intenção. Enquanto falamos, milhares de fragmentos se aproximam velozmente da Terra. Nós temos a obrigação de tentar proteger ou pelo menos diminuir os efeitos trágicos e humanos dessa catástrofe. Que vocês não conseguiram evitar, apesar de todo o dinheiro e tecnologia que eu e o governo único colocamos à disposição de vocês. Eu desisto. Ori, me diga uma coisa. Você realmente acha que vir ao Rio de Janeiro agora pode fazer a diferença? Claro que sim. Sim, nós temos um colega pioneiro nesse campo no Rio de Janeiro. E teríamos contato direto com a agência enquanto estivermos em campo. Nós podemos esclarecer a população, orientar as autoridades da melhor maneira de agir diante do evento. Está bem, podem vir. Vou liberar um passe para os dois. Um avião militar vai trazer vocês para esse lugar abafado, calorento, se é isso que vocês querem. Excelente. Decisão acertada, senhor Montana. Só não se esqueçam que temos um encontro marcado depois que esse incidente acabar. Vocês terão que me dar explicações. Não pensem que o que aconteceu ficará sem investigação. e, claro, uma punição exemplar. Só espero não me arrepender disso. Ao contrário, Ricardo, você fez bem em autorizar a vinda de Uri. E comunicar abertamente os riscos à população agora será benéfico para a sua imagem. Por favor, só não anse transparência se a palavra é retícula. As pessoas veriam de qualquer forma. Inúmeros meteoros rasgando os céus não são exatamente discretos. Isso você tem a razão. Pelo que Uri falou, todos eles vão cair no mar. Então, não temos nada a temer em terra firme. De qualquer forma, eu não vou me arriscar. Vamos cumprir o que vim fazer aqui, Ariela. Cortar algumas cabeças e voltar para a minha cidade o mais rápido possível. e quanto a Uri, tomara que um meteoro escaldante caia sobre ele. Nós dois já sabemos de quem será a culpa desse terrível desastre. Mas o Ricardo autorizou mesmo essa sua ida para o Brasil? Assim, no meio de uma crise mundial? Se não acredita em mim, pergunta para o seu mestre supremo. Ele autorizou usar o avião das Forças Armadas do Governo Único. Se é assim... Eu e o Dylan temos que embarcar o mais rápido possível. Nós temos que chegar no Rio de Janeiro antes dos meteoros entrarem na atmosfera. Você... Você gostaria de ir com o seu irmãozinho para ver o meu comportamento? Para aquele fim de mundo? De jeito nenhum. Mas eu vou mandar o Dmitry te acompanhar. Só para te proteger. Claro. Sempre cuidando do seu irmãozinho caçula. Eu faço o possível, pelo menos. Bom, se não se importa, eu vou descansar um pouco. Com licença. Ori, você acha que consegue me colocar nesse voo? Eu preciso ir ao Rio de Janeiro reavivar a palavra e ajudar a resistência por lá. O Ricardo me deu carta branca eu não sei por quanto tempo. Portanto, primo, a hora é agora.